E hoje à tarde, gente, foi realizada uma vistoria surpresa, que de surpresa não tem nada, porque o Diogo já estava falando sobre isso. O Diogo falou na coluna Bom Dia hoje, lá no prédio da antiga rodoviária aqui de Florianópolis, que ainda segue ocupada por alguns comerciantes. Essa é outra novela. A história dessa ocupação, desse prédio público, é muito antiga. Falamos muito sobre essa situação aqui no ano passado e, desde então, o problema só se arrasta. A reportagem é do Arles Amaro. Vamos ver. A vistoria sem aviso prévio é mais uma tentativa do poder público de retomar a posse do prédio histórico. A equipe liderada pelo Ministério Público teve a participação das Polícias Militares Civil, Procon, Prefeitura e Corpo de Bombeiros. A Prefeitura é autora de uma ação de reintegração de posse, em que ela busca realmente reaver, retomar essa propriedade que é dela, e isso não se discute. Ela ainda está em tramitação na Justiça, mas, segundo o doutor Silvio, que nos acompanha aqui também, nós estamos já numa fase de instrução e quase de conclusão desse processo. Neste local funcionava a antiga rodoviária, inaugurada nos anos 1950. O prédio ficou por décadas abandonado. Hoje é ocupado por comerciantes que até afirmam pagar aluguel, mas o valor nunca chegou aos cofres da Prefeitura e pode estar sendo recebido por alguém de forma irregular. Em 2022, todos os alvarás de funcionamento foram suspensos, mas ainda existem lojas operando normalmente. Mesmo sem alvará, cerca de 10 estabelecimentos ainda estão funcionando aqui neste antigo prédio. Outra preocupação que chama a atenção das autoridades é que, supostamente, pessoas em situação de rua estão utilizando o segundo andar como moradia. O objetivo também desse trabalho é tirar essas pessoas dessa situação e levá-las para os equipamentos de acolhimento, principalmente para a passarela da cidadania. A parte disso, há notícias também de que atividades criminosas estão sendo praticadas, se não nesse local, nesse entorno. Por isso que a Força de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal também acompanha esse trabalho. O Corpo de Bombeiros vistoriou os dispositivos contra incêndio e não constatou nenhum risco ao imóvel na parte de baixo. A gente havia vindo aqui pela última vez, em outubro do ano passado, a gente deu uma fiscalizada geral, e encontramos algumas inconsistências na época. A gente passou as inconsistências para os proprietários e agora, nessa vistoria que a gente veio fazer, infelizmente, a gente achou que todas as nossas exigências foram cumpridas. O futuro do espaço, localizado em uma das áreas mais movimentadas de Florianópolis, ainda é incerto. Anteriormente, a Prefeitura já demonstrou a intenção de demolir o imóvel. Agora, o interesse é vender ou disponibilizar para a iniciativa privada. É uma das possibilidades de fazer um processo licitatório, eventualmente, que conceda a área a uma iniciativa privada, que dê uma determinação pública ou privada ao município, de forma que a alienação ou seção onerosa venha a ser completada de acordo com as necessidades do município, preservando o valor histórico da área. Procurada, a Prefeitura de Florianópolis enviou a mesma nota, que já havia sido enviada há semanas atrás, sobre o mesmo assunto. A nota diz que a maioria dos comércios já encerrou as atividades, conforme vistoria feita em fevereiro deste ano, e que, atualmente, 11 unidades encontram-se ocupadas, por comerciantes que obtiveram decisões em ações judiciais paralelas, autorizando a permanência provisória até que a ação principal seja julgada. Bom, já está marcada para amanhã uma reunião do promotor, Daniel Paladino, com o representante da Prefeitura de Florianópolis. Claro que aqui o nosso grupo ND vai acompanhar e amanhã a gente atualiza.